Opa, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje é Hack Day e hoje eu vou mostrar uma dica bem curquinha, bem simplesinha, mas que já me salvou algumas vezes. Às vezes você tem que fazer um replace num arquivo muito grande. Por exemplo, eu coloquei aqui um arquivo de dump, tá vendo? Dump.sql. Vou editar esse arquivo. Olha só, ele tem 106 MB. E vê que até o VI, que é super leve, demora um bocadinho para abrir o arquivo aqui. Vou lá na última linha do arquivo, tem só 834 linhas, quer dizer, tem linhas realmente muito longas. E às vezes você vai fazer um replace aqui nesse arquivo e demora, demora no editor, demora até para abrir às vezes. Então, tinha que ter um jeito mais rápido de fazer isso. Tem um comando para fazer replace, que é o comando sed. O comando sed, você passa "-i", e ele vai fazer o replace direto no arquivo. Se você não passar o "-i", ele vai cuspir o conteúdo modificado na tela para você. Mas se você passar "-i", ele não vai imprimir nada na tela e vai substituir direto no arquivo. Então, olha só, dá uma olhada aqui no meu arquivo. Aqui, logo no começo, eu tenho aqui um wp-underline, ok? Depois de novo, wp-underline. Eu vou substituir wp-underline. Então, vamos fazer assim, olha só. Sed menos i, s de substituir. Aí, aqui, vai uma expressão regular, a expressão regular que você quiser. Eu quero só wp-underline, então eu não preciso escrever nenhum caractere especial. E eu quero substituir isso por xwp-underline, ok? Digamos que eu esteja trocando os prefixos. Coloco um g para dizer que é geral, quer dizer, vai substituir várias ocorrências, se encontrar não só a primeira ocorrência em cada linha. Então, s substituir barra a expressão regular, o que você está procurando, barra, pelo que você vai substituir, barra g para fazer a substituição de mais de uma ocorrência por linha, ok? Vou fazer isso no arquivo dump.sql. Vou dar enter e olha quanto tempo leva, atenção. Pum, já foi, ok? É isso aí. E olha lá, vou editar o arquivo agora. E está aqui. Note que o VI leva mais tempo para abrir o arquivo do que o SED leva para fazer o replace, ok? Então, está aí a dica, a dica pequena, a dica simples, né? Só um hackzinho, mas que, cara, já me ajudou muito, já me ajudou para caramba isso aqui. Já me salvou minha vida algumas vezes, beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like, dá um joinha, assim. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não gostou, clica naquele outro, assim, para a gente saber. Pô, está indo mal, não é legal? Para a gente, quando for olhar o histórico dos vídeos, saber do que é que vocês estão gostando e do que é que não estão gostando, beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!